12 de junho aconteceu em Florianópolis mais um ato em defesa das estudantes da UDESC. A denúncia das estudantes da UDESC contra o professor da UDESC, sendo que uma delas, vítima de estupro, foi considerada pela justiça como uma perturbação da tranquilidade. Acompanhe a cobertura do ato realizado por Janaína Machado. A cada vez que um homem assedia, mete a mão nos nossos corpos, sem a nossa permissão, nos violentando, na academia, esse não é o primeiro caso. E não será o último tentar vencer aquilo que está dado como natural no meio acadêmico. Não pode mais ser um tabu, as mulheres não podem mais ser silenciadas. Qual é a verdade? Dez vítimas de abuso sentem o trauma enquanto que para o pilantra é só a perturbação da tranquilidade. Mas será só isso? E as chantagem, agressão e machismo? E o abuso de poder mão na bunda e o respeito perdido? Imagina o tempo que isso acontece e o assunto omisso. Como dorme tranquilo, sem pensar nas vítimas, lágrimas, páticas individualistas, agradeça a atitude das minas, que para muitos isso seria a ideia perdida. Reflita, enquanto você se cala, naquela sala poderia ser sua filha, ou a minha, ou qualquer outra mina. E o delegado nem liga, porque provavelmente ele nem respeita as minas da sua família. Mas combinamos que na próxima quinta-feira a gente vai estar fazendo esse ato, e aí sim, forte, unificado, com todas as pessoas que estão se prontificando a participar. E a gente vai estar se reunindo a partir das 4h, 4h30, aqui no Largo da Alfôndega, para em torno de 5h30, 6h, estar caminhando até a UMP. Chega de omissão, assédio é crime, não é perturbação. Chega de omissão, assédio é crime, não é perturbação.